Falei rapaziada Estamos aqui com um animalzinho bem interessante E muito comum também Esse aqui É um calango Conhecido também como Camaleãozinho Lagartixa Briba Tem vários nomes Babavento Mas Mais comum mesmo é chamar de calango Esse aqui É o mais comum que tem É um calango do gênero Tropiduros É aquele que vocês encontram Em construções Onde tem terreno baldio Esses carinhas se alimentam de tudo De baratas Restos de matéria orgânica como fruta podre Eles comem tudo Até mesmo Do nosso lixo Ele está aqui se fingindo de morto Rapaziada Que é um comportamento Conhecido como tanatose Vê que ele está de olho aberto Eu tenho que ficar O tempo todo Segurando a cabeça dele Para ele não Não conseguir me Me morder Entendeu Ele é muito rápido Quando morde É ruim de tirar E se puxar Vai rasgar um pouquinho Meu dedo Vai até machucar Sai pele E eu não quero Que infeccione Uma mordida De um carinha desse aqui Ele é muito importante Porque se alimenta de baratas Lesmas Escorpiões De aranhas Também Como armadeira Por exemplo Então não mate Esse carinha aqui Não mate Sapo Não mate Rã Pirereca Não mate Lagartixa Não mate Entendeu Porque ele é uma peça chave Para manter você E a sua família Protegida De De pragas agrícolas Agora vamos estar Soltando ele Olha como é que ele é rápido Rapaziada Vai Vai Ó Voou Fazendo um barulhão Na mata Ficou desesperado Então Então não mate Esses carinha Rapaziada